Pessoal, bom dia Mais um domingão aí Mais um PJ no canal Pessoal, quero agradecer muito A todos vocês que estão chegando agora Vocês que estão se inscrevendo no meu canal Só tenho que agradecer E quero agradecer muito A cada um de vocês pelos comentários Pelas palavras de cada um de vocês Que Deus abençoe Todos vocês E sua família E Deus continue abençoando Cada vez mais vocês aí E eu fico muito grato, pessoal Por vocês se inscrever Dar essa força aí pra mim Só tenho que agradecer, agradecer mesmo O vídeo de hoje, pessoal Vou estar mostrando aqui Um pouco aqui, vou estar fazendo uma mudança aqui, pessoal Fiquei mostrando aqui Meu galinheiro Vou estar fazendo uma mudança aqui Eu ganhei aqui uns Uns paletes aqui do Motorista aqui Um famoso Famoso galinho aqui da cidade de Bofeto Que faz frete Ele me deu um espalete Vou estar fazendo uns galinheiros, pessoal Vou estar modificando Vou estar mostrando pra vocês Mais pra frente Vou estar mostrando pra vocês Aqui, ó Eu ganhei dele aqui Vou estar fazendo uns galinheirinhos aqui, ó Tá vendo, pessoal? Mas em breve Vou estar mostrando Eu só estou mostrando aqui um pouco aqui Mas em breve vocês vão estar acompanhando aí Vocês vão ver aí Pessoal, vou fazer uma mudança aqui Do meu galinheiro aqui Aqui, ó Olha o famoso Zé Pequeninho, pessoal Esse é o famoso Zé Pequeninho É o Zé Pequeninho, velho Olha, essa aqui já começou a botar, pessoal Já começou a botar essa belezinha Essa maravilha Olha, essa nombuzinha aqui É o meu xodozinho, pessoal Olha que nombuzinha, pessoal Que maravilha Isso é uma benção de Deus, pessoal Que legal Ó Esse é o Zé Bonitinho Esse é o Zé Bonitinho, pessoal Esse aqui, ó Quando o geógio de tabi e canhoba for Ele vai também Ó, o seda Fio do sedozinho Esse é o outro xodozinho também Esse aqui já está bem idoso Bem velhinho Nunca vai sair também do criatório, pessoal Vai ficar sempre com o geógio de tabi e canhoba Essa aqui é uma galinha índia, pessoal Eu vou estar fazendo um cruzamento dela Vou estar pegando aí Vou estar adquirindo aí em breve aí Vocês vão estar Vocês que acompanham vão estar vendo aí Esse aqui é para ir para a concha Ainda não foi ainda, pessoal Mas ele vai para a concha também, ó Está uma galizinha caipira Tem um jeito de galizé Tem uns ovinho ali, pessoal Vou estar catando aqui, ó Olha, ele está lá escondidinho, lá, ó Olha, pessoal, os ovinhos Aí, pessoal Aqui, ó Olha, só o geógio para inventar isso aqui, pessoal Olha, pessoal Essa aqui, pessoal Ganhei uns ovinhos aqui do Olha, pessoal Pense Olha, pessoal Olha Deixa eu mostrar aqui para o pessoal aqui Só um pouquinho só Olha, pessoal Olha, pessoal Deitei aqui, aqui, pessoal Tem Tem quatro Quatro ovo galinha caipira melhorada Pense em umas galinhas melhoradas E tem três de índio gigante, pessoal Veio lá do criatório Do Carlão, pessoal Criatório Carlão Veio do seu Carlão aqui da cidade de Bofete Vou estar Tirando aqui uma raça aqui das galinhas dele aqui, pessoal E vou estar mostrando para vocês aqui, ó Isso aqui está choca E aí, pessoal Vou estar indo buscar de novo Mas que tem outra galinha que está choca Eu trouxe Ontem eu trouxe um ovo É lá porque Eu tinha pedido quatro para ele Recomendado, pessoal Lá para o senhor Carlão Só que o O que ele tem um cachorro, pessoal Põe lá na mesa O cachorro puxou Acho que a toalha Quebrou Aí eu só trouxe um ovo Tenho que buscar lá Hoje ou amanhã Aí eu pus um ovo aqui, ó Olha Tem mais dois caipiras de galinha melhorada Vou conferir, pessoal Mas eu vou estar indo buscar lá com o seu Carlão Ele pegou, pessoal O seu Carlão Vai me vender uns ovos Eu pedi quatro para ele Ele vai estar passando para mim Eu vou estar buscando hoje ou amanhã E assim vai, pessoal Vou estar catando aqui uns ovinhos aqui Essa aqui, pessoal É outra aqui, ó Essa aqui já está botando também, pessoal Olha que bonitinha E essa aqui, pessoal Essa aqui, ó Eu vou estar apanhando ela com o Zé Vou estar apanhando ela com o Zé pequeninho Ó Eu vou estar separando essas baias Que eu estou fazendo aqui Que você está vendo aqui, ó Só mostrei aqui um pouco Como que vai ficar, pessoal Está vendo? Olha como que vai ficar, ó Está vendo, pessoal? Como que vai ficar, ó Eu estou fazendo assim Vou fazer as bainhas assim, pessoal Você vai estar acompanhando Vou dar uma modificada essa semana É que essa semana, pessoal Como eu mostro nos vídeos aí Eu falo para vocês É... Eu trabalho de dia, de noite Eu tenho meu emprego fixo Sou operador de máquina Tratorista Mas eu faço uns bicos Trabalho à noite, pessoal Sou operador de máquina Trabalho à noite Na parte da pulverização Mas... De dia Eu faço uns biquinhos É... Na cama de frango Como você viu aí No vídeo anterior Eu faço uns bicos Só também Que eu trabalho só na cama de frango Eu não faço Durante o dia aí Para ajudar no orçamento aí Porque não está fácil as coisas, pessoal Com essa... Cada vez mais As coisas ficando mais difíceis Uma carestia Horrível Você vê o litro de leite, pessoal Que aí custava Três reais e pouco Você vê, está... Oito reais Tem supermercado que está Oito reais o litro de leite Não está fácil, pessoal Aí a gente tem que trabalhar O trabalho de dia Trabalho à noite Fazendo uns biquinhos E assim vai Para ajudar no orçamento, pessoal Aí esse dia Essa semana Não tive muito tempo Mas essa semana Vou ter que trabalhar Mais uns bicos aí Aí eu vou estar Fazendo os galinheiros Minhas bainhas E estar mostrando para vocês Tá bom, pessoal? Vou catar aqui uns ovos Aqui, pessoal Deixa eu catar aqui uns ovos Catar uns ovinhos aqui, ó Olha, pessoal Catar uns ovinhos aqui, pessoal Três, seis Três, seis, sete ovos Sete ovos Vou catar Vou catar mais aqui Aqui tem mais aqui, pessoal Aqui, ó Essa galinzinha Ela entrou aqui Ela e a Sura Não sei se vocês Tem uma Sura Anambuzinha, como eu falo, pessoal Esse galinheiro aqui, pessoal Vai ser desmanchado Eu vou desmanchar ele Ainda que ela botou aqui, pessoal Aqui, ó Ela não fica aqui Ela que entrou aqui, pessoal Ela que entrou aqui, ó Tá pegando esse Esses ovinhos aqui Tá muito difícil Olha a escadinha dele aqui, pessoal Ai, pessoal Nossa, muito ruim aqui Nossa, muito ruim aqui Vou estar desmanchando esse galinheiro aqui Olha Sete Oito Nove ovinhos Nove ovinhos de hoje aqui, pessoal Nove ovinhos Nove ovinhos Nove ovinhos Show Olha Olha, pessoal Olha que lindo que tá, pessoal Isso aqui, ó Isso aqui é como eu já falei No vídeo O índio combate, pessoal Pensa que lindo, pessoal Que lindo Que lindo Muito bonito Aqui vai ser desmanchado Esse galinheiro aqui, pessoal Olha o mirradinho Tá ali O mirradinho Parece que tá com frio Sem vergonha Olha que lindo, pessoal Que bonito Muito bonito, pessoal Muito lindo, ó Olha que lindo Que penagem Olha a penagem dele, pessoal Que lindo O nome dele, pessoal É Treme Terra Ei, Treme Terra Vem Vai ficar aqui no criatório também, pessoal Pra mim tirar a raça dele Deixa eu fechar aqui Até os ovinhos Assim vai Pessoal Ô mirradinho Oi Faz favor aí Qual é o criatório Que pediu pra mim Mandar um abraço aí Cocheira Ô pessoal Aí eu quero mandar um abraço aí Cocheira Pires Oficial Mandar um abraço aí Pro Cocheira Pires Oficial Vai lá, pessoal Conhecer o canal dele Cocheira Pires Oficial Abraço Tudo de bom aí Pra vocês aí, pessoal Só tenho que agradecer muito, viu Até o próximo vídeo Se Deus quiser Um bom final de semana Um abraço pra todos E fica com Deus, pessoal Tchau Tchau